Olá, senhoras e senhores, olha que legal, Barueri é o primeiro lugar no ranking de cidades sustentáveis no país e na região sudeste. É, minha gente, não é que Barueri se destacou mais uma vez no país? Dessa vez, ao se classificar em primeiro lugar no ranking de cidades sustentáveis 2023, dentre as 326 cidades brasileiras com mais de 100 habitantes, de acordo com dados de 2021 do IBGE, foram apontadas as cinco primeiras de cada região, e Barueri se sobressaiu. Na classificação geral, o município ficou na primeira colocação, com uma média geométrica de 7,35. Na região sudeste, Barueri também se manteve em primeiro lugar, ficando à frente de São Caetano do Sul, Araras, Bragança Paulista e Atibaia, um ranking que se repete no quadro nacional. E esse ranking é baseado em 40 indicativos. Eles foram divididos em cinco pilares temáticos, prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos. Maravilha demais, né? Todos os índices e números estão disponíveis no portal Barueri. Eu volto amanhã e espero por você. Até lá, tchau!